Oi, crianças! Hoje nós vamos aprender sobre as profissões, tá? Fecha atenção! Que profissão será essa? Veterinário? O que ele faz? Ah, cuida dos animais, olha! Ele cuida do gatinho, do cachorro. Ele é o médico dos animais, é o veterinário. Vamos ver o próximo? Olha a médica! A médica, ela cuida dos doentes. Quando nós estamos doentes, aí ela dá um remedinho, né? Pra gente ficar, ó, logo boa. E esse? Professora! Ah, essa vocês conhecem! Professora, tia Val, tia Duda, não é? Que legal! A professora faz o quê? Ensina! Muito bem! E a próxima? Serviços gerais? O que esse homem faz? Ah, já sei! Ele limpa! Ele limpa a sala pra ficar tudo limpinho, ó! Ele usa a vassoura, vassoura, o pano, o balde. Ele deixa tudo bem limpinho. Próxima? Pescador? Pescador? Pescador é aquele que pesca! Ele pesca peixe lá no mar. Muito bem! Você gosta de peixe, criança? Muito bom! O que é esse? Guia turístico? Ah, já sei! Ele leva as pessoas para conhecer a cidade. A cidade! Olha que legal! Ele mostra coisas lindas. Muito bem! É o guia turístico. Repórter? O que é que ele faz? Ah, já sei! Ele traz as notícias na TV. Quando você liga a TV, aparece alguém falando no microfone, não é? É o repórter. Muito bem! E esse? Agricultor! Ele curta das plantinhas. Ele põe água nas plantinhas. Ele observa para ver se tem algum bichinho destruindo as plantações. Ele curta das plantinhas. Muito bem! E esse? Policial? O que é que ele faz? Já sei! Ele prende o bandido, né? Que está roubando. Pegando coisas que não é dele. Ah, a polícia cuida desses bandidos. E também ele protege a nossa cidade, nosso bairro. Ele é o policial. E esse? Piloto? O piloto, ele dirige... Ele pilota o avião. Isso mesmo! Ele pilota o avião. E esse? Coletor de lixo. Você já viu, criança? Coletor de lixo? Ele deixa a nossa cidade bem limpinha. Ele sai recolhendo todos os lixos na rua. Esse mesmo, é um coletor de lixo. E esse? Bombeiro? Ah, esse vocês gostam. Apaga o fogo. Ele usa água. Vocês gostam de brincar com água, né? Ele apaga o fogo. O incêndio. É, ele é muito importante. É uma profissão muito importante. E esse? Salva vidas. Isso! Salva vidas. Porque ela salva vidas lá na praia. Você já viu alguém se afogando? Aí aparece alguém salvando aquela vida. Por isso que se chama salva vidas. Porque ela salva as pessoas lá na praia. E essa? Garçonete. O que ela tem na mão? Comida e suco. Isso mesmo. Quando você vai ao restaurante com o papai e com a mamãe, alguém vai lhe servir. E é o garçom ou a garçonete, tá bom? E o próximo é carteiro. O carteiro entrega cartas. Isso! Ele entrega correspondência na nossa casa. Lembra que tem uma casinha onde ele joga as correspondências? Ele é um carteiro. Muito bem. E esse? Pedreiro? Ah! O pedreiro é aquele que constrói as casas. Foi ele que construiu sua casa. Foi o pedreiro que construiu a minha casa. Ele é muito importante, não é? Isso mesmo. Aeromoça? Hum! A aeromoça trabalha junto com o piloto no avião. Ela serve as pessoas que estão dentro do avião. Ela dá uma aguinha. Se você está com a dor de cabeça, ela dá um remedinho. Ela lhe ajuda dentro do avião. Isso mesmo. Empresário? O que será que ele faz? Olha como ele está bonito. Com a pasta na mão. Com a maleta na mão. O empresário é o dono das fábricas. É o dono de hotéis. Ele é dono de alguma coisa. Ele se chama empresário. Tá? Ele é muito importante também. Ele é ele que contrata pessoas para trabalhar. Muito bem. E hoje vocês aprenderam sobre as profissões. Beijo.